O Conselho Tutelar e a Polícia Militar conseguiram resgatar um bebê de 3 meses de vida e uma adolescente, gente, de 14 anos, que supostamente teriam sido abandonados numa casa no bairro Meu Sonho, em Ubar, na Zona da Mata. Foi uma denúncia de vizinhos que levou os conselheiros e os policiais até o local. A informação era que os responsáveis pela criança e pela adolescente teriam sido vistos saindo lá da casa no meio da manhã e que desde então a menor e o bebê estariam sozinhos lá. Olha só que essa denúncia chegou ao Conselho Tutelar, gente, sabe quando? De tarde. Ou seja, o bebê provavelmente não teria nem se alimentado, foi no meio da tarde, durante esse tempo todo. Vizinhos teriam escutado o choro da criança durante horas. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a nossa querida Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Foi pelo moro de uma vizinha que a Polícia Militar, a pedido do Conselho Tutelar, conseguiu ter acesso a uma casa no bairro Meu Sonho, em Ubar, na Zona da Mata. A informação que chegou para os conselheiros era de que um bebê com apenas três meses de vida e uma adolescente estariam sozinhos nessa casa. O pai desses dois irmãos, a mãe da criança e madrasta da adolescente, foram vistos por vizinhos deixando a casa por volta das 10 horas da manhã. Por horas e horas, os vizinhos ouviram o choro do bebê. Preocupados com toda essa situação e também com a saúde desses dois irmãos, os vizinhos então resolveram fazer essa denúncia. Nós fomos acionados, enquanto estávamos numa diligência externa, a respeito de um suposto abandono de incapaz praticado pelos pais. Ao fazerem contato, denunciando aqui na sede, nós nos deslocamos de imediato até o bairro Meu Sonho, onde foi constatado realmente que existia uma adolescente com 15 anos e uma criança de apenas três meses em suposta situação de abandono de incapaz. De imediato, nós acionamos a polícia militar, que conseguiu adentrar a residência e confirmar esse suposto abandono. Uma casa completamente insalubre, um local muito quente, com móveis velhos, materiais, lixos por toda parte. E a criança lá naquela situação dormindo, num ambiente completamente insalubre. Tivemos que fazer a subida da fachada da casa e assim ganhamos o interior da residência. Ao ganharmos o interior da residência, foi constatado que havia uma criança em total situação de abandono, onde de imediato fizemos os primeiros socorros na mesma, uma vez que esta se encontrava imóvel. Enquanto eu, sargento Andrade, fazia os primeiros socorros, os primeiros cuidados a esta criança, enquanto o soldado Miller fazia uma barredura na residência, a jabista do local se encontrava em total condição de abandono, porém, poderia haver pessoas no local. Enquanto o soldado Miller fazia a verificação da residência, o mesmo ouviu um barulho, que ao chegar próximo a uma laje, constatou que havia uma menor que estava tentando se jogar no local, sendo que o soldado imediato promoveu o salvamento desta menor. Ainda de acordo com o sargento da PM, o SAMU também foi ao local para prestar atendimento às vítimas. Fizemos o acionamento do SAMU, bem como os conselheiros tutelares que se fizeram presente no local, onde o enfermeiro, a enfermeira do SAMU verificou as questões de saúde da criança, testando que a mesma se encontrava bem, e os conselheiros tutelares ficaram responsáveis de dar o devido encaminhamento, tanto da menor quanto da criança. O bebê e a menor foram acolhidos de forma institucional pelo conselho tutelar. O bebê foi levado para a casa da criança. Já a menor, que inclusive já teve passagem por um abrigo municipal, foi encaminhada à casa da juventude. Já os responsáveis desses dois irmãos, um servente de pedreiro de 46 anos e a dona de casa, de 35, foram detidos horas depois. Os pais, posteriormente, procuraram o conselho tutelar, após as nossas orientações, que no momento que a gente se deslocava do endereço, eles chegaram. E aí nós orientamos a procurar a sede do conselho tutelar, e ao chegar aqui na sede, os policiais que aqui se encontravam deram voz de prisão, sendo apreendidos e encaminhados à delegacia. Ô Michel Miak, obrigado pessoal aí que deu todas as informações, pessoal do conselho tutelar. O bom é que eles posicionaram certinho, lá para todo mundo caber na câmara, você viu, né? Ficou um de cada lado ali, parece todo mundo. Obrigado a vocês aí pelo trabalho feito aí junto à criançada. Agora que tristeza para essa família fazer isso. Parabéns também à polícia militar aí de Ubar, né? O sargento e o soldado ali que estiveram nessa ocorrência. Que tristeza para essa família deixar aí um bebezinho de alguns meses apenas, e um adolescente de 14 anos, sozinho, dentro de uma casa, nessa situação. Tanta bagunça e com tanta sujeira, né? Triste mesmo.